Olá, então, hoje eu vou falar sobre a nossa lista de transmissão no WhatsApp. Essa lista, nós vamos enviar uma vez por semana algum conteúdo do meu trabalho, né? Ou de promoção, arcos novos que estão saindo prontos, o sorteio dos inscritos no YouTube e coisas correlatas a essas coisas, eu vou enviando nessa lista. Então, vocês fazem parte de um grupo que participa dessas minhas informações sobre promoções, inclusive, de arcos, materiais, arcos prontos, essas coisas. Então, para terminar, é o seguinte, quem quiser receber esses conteúdos, é só mandar uma mensagem para esse número que está aí na tela e vocês vão receber esse material e nós ficamos em contato quando for necessário.